Classificação indicativa 18 anos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu escudo está um pouco pesado. Tchau, tchau. Ainda não acabei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se é forte, eu sou um insano. 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 Se é forte, você faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Meu escudo é minha espada. Quem é o verdadeiro monstro? Você tem a minha gratidão. Nunca tive a minha espada. Tchau. 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 É esforço assim mais. Cuidado aí embaixo! Mize! 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 Eu sinto... Não! Mize! Mize! FIRE! Sinta o ritmo. Isso me lembra uma história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL